O final de semana prolongado para a Polícia Militar foi marcado por poucos registros de ocorrências policiais em Confresa Mas duas se destacam, ambas são de lesão corporal com emprego de arma branca, como explica o Tenente Galvão Nós tivemos aí apenas duas ocorrências que nós consideramos de maior relevância Que foram no sábado essas duas ocorrências de lesão corporal Que infelizmente foram perfurações por arma branca Uma senhora chegou na residência de uma outra pessoa pedindo ajuda, dizendo que havia sido esfaqueada pelo ex-marido A guarnição foi acionada, de imediato se deslocou até o local, prestou os primeiros socorros aí Fazendo devido o boletim de ocorrência Na segunda ocorrência, um cidadão encontrava-se com sua família em um estabelecimento comercial Quando sua filha tropeçou numa extensão que estava sobre a calçada Então ele começou a discutir com a pessoa do estabelecimento E saiu do local e retornou Começou uma nova discussão no momento em que ele desferiu vários golpes de canivete na vítima A polícia militar foi acionada, esteve no local O suspeito apresentou-se aqui na companhia posteriormente Onde foi conduzido até a autoridade policial civil Então nós consideramos aí, graças a Deus, um feriado prolongado bastante tranquilo Por parte da polícia militar Conclamamos aí à população que caso note alguma coisa, alguma situação Ligue no 190 a qualquer hora do dia ou da noite Que a polícia militar vai estar aí à disposição www.gnod.nod.br